Iniciaremos a atividade proposta de hoje no livro, módulo 1 ou volume 1 do sétimo ano de matemática, tá? Então, o assunto que nós vamos retomar é adição algébrica. Adição algébrica. E a gente tem uma ilusão, tá? A gente acabou sendo condicionado a pensar que sempre que se fala em adição, a gente tá somando. Mas, no caso, essa adição aqui tá relacionada a juntar quantidades. Por exemplo, ó, se eu pedir pra adicionar alguns números inteiros aqui, ó, menos 5 pra somar ou pra adicionar a menos 4, tá? Se são dois números negativos, repete o sinal do número e soma. 5 mais 4, 9. Se eu tenho aqui dois números pra juntar, pra adicionar, mais 5 com menos 8. Então, aqui, se os sinais são diferentes, eu repito o sinal do 8 e subtraio 8 menos 5, 3. Ou seja, se eu tenho 5, mas gasto 8, fico devendo 3. Então, aqui eu adicionei quantidades, aqui eu subtraí quantidades, mas isso é adição algébrica. Então, aqui eu tenho mais 3 com menos 5. O 5 tem o sinal, o 5 tem o maior módulo, repete o sinal do número de maior módulo e subtraio. 5 menos 3, 2. Se eu tenho 3 e gasto 5, fico devendo 2. 9 menos 9 mais 3, repete o sinal de 9, que é o número de maior módulo e subtraio 9 menos 3, 6. Se eu devo 9 e pago 3, fico devendo ainda 6. E por último aqui, se eu tenho 3 e tenho 5, no total eu tenho 8. Então, isso aqui significa adicionar algebricamente, tá? Ora, eu preciso somar se os sinais são iguais, ora eu preciso subtrair se os sinais são diferentes. Então, a gente vai trabalhar com esse princípio de adicionar algebricamente para resolver essas questões, esses dois exemplos. Uma expressão numérica simples e a outra expressão numérica com sinais de agrupamento aqui, parênteses, colchetes e chaves. Então, para começar, a gente vai lembrar do que foi explicado anteriormente. Se tem um sinal de menos antes de um parêntese, isso aqui significa o oposto do número que está dentro do parêntese. Se eu tenho um sinal de mais antes de um parêntese, significa que eu repito, ou seja, se repete o número que estava dentro do parêntese. E a gente vai aplicar isso aqui. Então, aqui eu tenho, para iniciar, eliminar os parênteses. Então, repete, menos 10. Se o sinal de menos está antes do parêntese, eu posto, oposto de mais 7, menos 7. Sinal de menos antes do parêntese, oposto de menos 8, mais 8. Sinal de mais antes do parêntese, repete, repete o mais 12. E aqui eu vou resolver os dois pares de números. Negativo eu vou somar com negativo, positivo eu vou somar com positivo. Menos 10 com menos 7, menos 17. Mais 8 com mais 12, mais 20. Se os sinais são diferentes, repete o sinal do número de maior módulo, que é o 20, e subtrai. 20 menos 17, 3. Então, está respondida essa primeira expressão. A segunda expressão, já tem mais cálculos para fazer, eu tenho que fazer devagar, para não errar, está certo? Um sinal errado, então você vai perder todo o seu trabalho. Então, tem que fazer devagar. 10, menos antes do parêntese, oposto de menos 3, mais 3. Repete o sinal, chave, colchete. E aqui eu vou eliminar esses parênteses. Repete o 5, mais antes do parêntese, repete o menos 7. Menos, resolvendo o parêntese, mais 4 com menos 12, menos 8. Fecha a chave. E agora a gente vai eliminar os colchetes. Pode fazer logo a adição também, 10 mais 3, 13. Menos, 5, ou mais 5 com menos 7, é menos 2. Repete o menos. Ou menos, significa oposto, de menos 8. Então, é mais 8. E aqui eu vou resolver por últimas chaves. 13, menos, menos 2 com mais 8, mais 6. Se o sinal está antes, de menos é oposto. 13, oposto de mais 6, menos 6. E 13, menos 6, 7. Então, esses exemplos vão ajudar, vão dar subsídios para resolver a atividade. 8. 7. 8. 7. 9. 6. Obrigado.